E aí pessoal, o bom de se utilizar peças originais e genuínas é isso aqui ó Essa aqui é uma bobina de ignição do motor da Volkswagen A111, tanto 1.0 quanto 1.6 Enfim, essa aqui é uma bobina original do carro ainda, do ano de 2011 Dá pra gente ver como que é o corpo da bobina, um corpo, digamos assim, bem maciço E aqui temos uma bobina nova, atualizada, então o fabricante atualizou a bobina Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, ative o sininho de notificações Para que você possa receber vídeos diariamente, e não se esqueça do joinha E aí pessoal, Volkswagen Golf, esse aqui é ano de 2011 Enfim, a gente tem que fazer uma manutenção nele, esse carro tá falhando Por algum motivo, esse aqui trabalha com motor 1.6 EA111 Mas enfim, eu como já tenho o costume de mexer com esses carros da Volkswagen Eu sei onde fica a tomada OBD, mas geralmente tem alguns nossos parceiros mecânicos Às vezes passa apertado para achar a tomada de diagnóstico dele Geralmente a gente acha que é igual ao padrão da Volkswagen dos Gol G5 Que fica mais ou menos nessa região perto da caixa fusível Mas nesse carro aqui não é Então às vezes acaba a gente tendo um certo trabalho para a gente conseguir identificar onde que fica Esse carro é bem simples Então se a gente não passar com PCB, prestar bem atenção A gente acaba nem atinômico, pode ser aqui Nesse caso aqui, a gente vem, banco do motorista Próxima alavanca de marcha tem um acabamento bem debaixo dos comandos do ar-condicionado Pode ser digital igual esse ou pode ser normal Mas enfim, aqui embaixo tem um dispositivo Deixa eu ver se eu posso informar A câmera não vai lá Mas tem um dispositivo aqui assim É mais um buraco, nem chega a ser um dispositivo Um buraquinho, encaixou o dedo, puxou aqui A gente já consegue ver a tomada OBD lá pra cá Esse acabamento tem dois encaixes, duas garrinhas Bem simples de ser tirada O buraquinho que eu falei é mais ou menos esse aqui A gente põe o dedo e puxa ele pra trás Então esse daqui é a tomada de agnose Esse é um vídeo mais de dica Um vídeo bem rápido Só pra mostrar mesmo tomada OBD do Golf Geralmente eu acho que desde 2000 a tomada OBD fica ali Mas enfim, esse aqui é 2001 E esse aqui é a tomada OBD dele E aí pessoal, o próximo teste a gente fazer É ver como é que tá a vida útil do sistema de ignição Tanto a bobina quanto o cabo de vela O que a gente faz? A gente pega um alicate, um alicate rolado Pra não tomar choque Enfim Aqui a gente vai puxar Dá pra ver se o motor, muda o barulho do motor Pra você ficar falhando Geralmente eu já mostrei no vídeo Quando o motor está falhando a gente puxa O motor não cai Ele fica a mesma coisa Ele continua com a falha Mas ele fica sem essa movimentação estranha Então Aqui ó O motor começou a falhar mais ainda Então o problema não está aqui Mesma coisa O motor falhando Mesma coisa O que eu vou fazer agora? Vou conferir essas velas de ignição E vou também tirar os bicos injetores Pra gente ter uma verificada É até um vídeo que caiu ontem Que eu postei ontem no YouTube Sobre a Honda HR-V Que tem falha nos bicos injetores Então Vou conferir essas velas E depois Se não tiver nada na vela Eu vou conferir os bicos injetores Mais uma parte do Golf Voltamos aqui Na manutenção Como eu estava dizendo É um defeito que dá intermitente Só depois de rodar alguns quilômetros com o carro Que o carro apresenta o defeito Então É bem comum Na linha Volkswagen Desses motores É a 101 Tanto 111 Tanto 0.0 Quanto 0.6 O que que acontece? A bobina dele aqui ó Já peguei Marcas digamos assim Paralelas Dando um problema também Mas é mais comum Nas bobinas originais Dá pra ver que essa bobina aqui É uma bobina original Aqui atrás tem a data dela Deixa eu ver se consigo filmar Em algum lugar dela tem a data Ao mesmo ano do carro 2011 Enfim Uma bobina original ainda Genuína do carro E o que que acontece? Com o tempo Quando ela aquece Aqui dentro Por algum motivo Ela termina por cortar O pulso Digamos assim Do terceiro cilindro Que seria Esse daqui O de letra C Então ele para de jogar Centelha por ele Então O problema aqui É a bobina Uma curiosidade Quando se compra Uma peça original Genuína Essa aqui Essa aqui é uma peça original Por que não é genuína? Fabricante Dá pra gente ver Fabricante Bosch Embaixo As escritas Volkswagen Audi Enfim Essa aqui é uma bobina genuína E essa aqui é uma bobina Original A diferença é A gente compra Direto do fornecedor Bosch Sai muito mais Digamos assim Mais em conta Do que comprar uma Digamos assim Vem com o símbolo da Volkswagen Quem fabrica A bobina da Volkswagen É a Bosch Então temos aqui A bobina Bosch Enfim Bobina original Padrão Bosch E só que tem uma questão Vem com a bobina atualizada Dá pra ver O corpo dessa bobina Um corpo Digamos assim Maciço Tem bastante massa Então Talvez Os engenheiros Detectaram algum problema E hoje em dia A bobina atualizada Ela é mais ou menos Desse jeito Então dá pra ver Que houve uma atualização Na bobina Pra evitar Esse tipo de Problema Então a bobina Digamos assim Tem menos material E tem mais partes Pra ser Esfriadas Então Vamos colocar Essa bobina aqui Original Bosch Isso aí Vamos continuar Com a manutenção Provavelmente Provavelmente não O problema era esse Estava cortando Uma fase Da ignição Então vamos montar Pessoal Outra coisa Que ajuda bastante No diagnóstico É isso aqui Falhas de ignição Cilindro 1 Cilindro 2 Cilindro 3 E cilindro 4 Então Se tiver alguma falha aqui Mesmo que seja Vela Cabo Bobina Ou bico injetor Ou até mesmo Compressão Essas 5 itens Acaba que ela vai Registrar aqui Alguns números Geralmente fica entre 10 e 20 Que é a contagem Das falhas No cilindro Então Zero Então tá tudo ok Por isso que é muito Importante Ferramentas No diagnóstico É isso aí Aí pessoal Já fiz a troca Substituição da bobina Agora estamos aqui A borda do Golf E vamos fazer Já fiz a limpeza Dos erros De falha Estava com erro Presente De falha De ignição Em múltiplos cilindros E no cilindro 3 Então aqui Nenhum código presente Agora a gente Funcionar o carro Carro em funcionamento Obviamente que Demora Dá o problema Demorava Eu acredito Que demorava Porque Ele cortava A centelha Então é um defeito Característico da bobina Então bobina substituída Não vou deixar Fazer um teste Para vocês Que demora Um certo tempo E eu tenho que rodar Com o carro também Mas igual falei Depois de certo tempo A bobina parava De mandar a centelha No terceiro cilindro Então Substitui essa bobina Coloca uma bobina Atualizada Para a gente resolver Esse problema É bem comum Nesses carros Como eu comentei A111 é bem comum Dar esse problema de bobina Mas enfim O problema Acredito eu Esteja resolvido Agora é só Fazer o teste de rodagem Eu vou mais ou menos Finalizar o vídeo Por aqui Não tem necessidade De a gente fazer o teste Então o vídeo Fica muito longo também Mas enfim Gostou do nosso serviço No meio de diagnóstico Temos alguns equipamentos Que ajudam bastante Nossos diagnósticos Do dia a dia Então peço a vocês Que considerem Se inscrever no canal E esse seu joinha Que ajuda bastante E se você precisar De manutenção também Muitos clientes Agora estão pedindo Nosso endereço Onde que fica Estamos em Belo Horizonte Minas Gerais Na região do Barreiro Enfim Vou deixar Meu contato aqui embaixo Tanto o WhatsApp Quanto o Instagram Também vocês Dão uma seguida Lá no Instagram Eu posso A manutenção diariamente Aqui no YouTube Praticamente Eu coloco vídeo Dia de segunda-feira E alguns outros vídeos Menores Eu coloco durante a semana Também Mas enfim Me segue aí No Instagram E qualquer coisa Me chame no WhatsApp É isso aí pessoal Valeu Muito obrigado Até a próxima Tchau